Bom dia, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, gente, eu já vou mostrar a casa bem mais organizada pra vocês. Tô aqui tomando meu café da manhã e vou virar pra vocês verem, gente, porque assim, eu tô apaixonada em sentar nesse lugar. Ai, uma paz, um ventinho fresquinho. É muito gostoso, assim, comer pra fora, né? Sentar pra fora. Agora, comecei esse vlog com vocês porque eu tava enrolando aqui, tomando café da manhã sossegada, enrolando pra começar. Eu escutei os pedreiros chegando na obra, no vizinho. Aí eu falei, deixa eu começar antes que fique barulhada. E aí não dê tanto, fica aparecendo som ruim no vídeo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente, que aconteceu ontem. Este armário aqui, ó, começou a vazar água por baixo dele. Foi ontem, não. Foi ontem de ontem. E aí eu falei, gente, será que foi a instalação do meu filtro? O que será que aconteceu que tá vazando água? Chamei um profissional da minha confiança e ele detectou, gente, que o esgosto, a saída de água do ralo desta pia foi furada na hora que eles instalaram esse armário. E ninguém percebeu porque não saiu água na hora. E só começou a sair água quando a gente começou a usar. Então, sabe aquelas coisas quando você muda pra uma casa que ninguém nunca morou, nova? Eu acho que demora aí uma semaninha até você perceber tudo que pode acontecer. Então, eles vêm hoje arrumar. Estamos às vésperas do Natal, gente. Eu nem contei pra vocês que minha família resolveu que vem passar o Natal aqui em casa. Porque eles viram que tá tudo arrumado, aí resolveram que vem pra cá. Eu fiquei super feliz, mas vamos ter uma obrinha. Às vésperas... O Pedro ligou a caixinha de som, gente. Agora vocês vão ver o som. Agora vocês vão ver o som torar. Eu vou virar pra explicar melhor pra vocês o que aconteceu. É uma alegria a hora que eles chegam. Vocês não reparem agora a barulheira. Eu tô tomando café da manhã aqui, olha que delícia. É fresquinho, olha que céu lindo, gente. Eu tô amando comer aqui pra fora. Eu quase não tô nem sentando na mesa de dentro. Tô aproveitando que tá calor e tô ficando só aqui fora. Depois eu vou dar um giro aqui e mostrar. Vocês já viram que tem várias coisas que eu não mostrei, né? Saiu todas as caixas. Eu vou mostrando pra vocês ao longo do vídeo. Deixa eu mostrar o que a gente vai fazer. Então, quando eu comprei essa casa, ela não tinha esse ponto de filtro aqui. E aí eu pedi pro construtor pra fazer. Então, antes de eu mudar, eles tiraram esse armário. Fizeram esse ponto de água aqui do fio. Colocaram o armário do lugar. Só que nessa recolocação, eu acho que eles furaram aqui o cano de saída do esgoto. Então, tava vazando água aqui por baixo quando a gente abriu essa pia. Eu até botei um negócio aqui que é pra ninguém esquecer de ir ligar essa pia. Então, ela tá interditada. Agora eles vão vir tirar esse armário de novo. Ó, Celsa! Arrumar esse cano que tá estourado e voltar o armário de novo. Eu acho que eles voltam esse armário só amanhã. Então, começou, gente. Uma obrinha já aqui na casa nova. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês esse cantinho. Agora, além do barulho do pedreiro, o João resolveu latir. O João nunca late, gente. Nessa casa ele começou. Isso que ele ouve algum barulho. Tem nada não, filho. Olha a cara dele. E aqui, ó. Eu vou aproveitar que o rapaz vem. E eu vou pôr uma prateleira aqui, ó. Pra colocar minhas plaquinhas do YouTube. Deixa eu mostrar pra vocês a prateleira linda de madeira. Olha que prateleira linda. E aqui tá o suporte dela, ó. Eu vou mudar aqui de ambiente, senão vocês vão ficar só ouvindo rádio dos pedreiros. Olha que linda. E aí, vamos ver se ele instala hoje também pra mim. E aí minhas plaquinhas não vão ficar mais apoiadas aqui na janela. Elas vão ficar aqui. Aí vou pôr umas decorações, enfim. Vocês vão acompanhando. Eu amo música. Mas eu não gosto de rádio, gente. Porque fica essas propagandas. Eu acho muito irritante. Mas aí eu fico, assim, de boa, né. Eles chegam, tipo, lá pelas oito. Aí quando é umas quatro da tarde, acabou tudo. Então aí volta o silêncio e a paz. Mas já tá indo pros acabamentos essa obra, assim. Tipo, eu levo numa boa. Vou dar um gire e vou mostrar um pouquinho do que eu organizei aqui na sala. Porque como é cedinho, ó. A porta tá fechada. As crianças estão dormindo. O João tá amando morar aqui, né, João? Ontem ele conheceu uma amiguinha da raça dele. E eu levei ele no pet park. Aqui tem aqueles parquinhos de cachorro. Gente, ele encontrou um golden lá. O que ele correu? Ó, deixa eu mostrar aqui o que tem de novidade. Meu cunhado veio aqui e pendurou o meu espelho. Ai, achei que ele ficou tão lindo aqui. Essa peça aqui, falei pra vocês que eu acho que ela ficaria melhor se fosse de madeira. Porque daria um destaque maior. Então está nos meus planos, homens. Já montei meu cantinho do café. Não sei se eu mostrei pra vocês. Montei esse cantinho aqui, ó. Que eu achei que ficou bem bonitinho. O que mais? Aqui eu achei que essa mesa tinha que ser um pouco maior. Também planos pra mais pra frente. Meu cunhado pendurou também esse espelho. Eu achei que ele ficou ótimo aqui, gente. Dá pra fazer vários vídeos de selfie. Olha que legal. Agora eu vou mostrar meus looks, assim, ó. Super bem iluminada. Não sei se vocês já viram uma sala sem bagunça. De manhã, o único horário que entra muito sol aqui. Muito não. Entra bastante sol. Ele vem bem deitado. Daqui a pouco, quando é umas 11 horas, já acabou. Ele vem diminuindo. Então, vamos ver. A moça das cortinas falou que entregava as cortinas antes do Natal. E aí, o que mais? Aqui fora, vocês não viram nada sem bagunça. Depois eu vou mostrar lá dentro que eles penduraram as TVs também. Aí vocês perceberam a Marretada, sincronizada. Bem na hora que eu tô falando. Aí, gente, vocês vão ter que relevar. Porque é obra, é isso. É vida real. Aí, a hora que as crianças acordarem, eu mostro lá pra dentro que tá sem caixa. Arrumei meu closet, gente. Que era pura caixa. Ai, que alegria. Voltar a ter roupa na gaveta. Voltar a encontrar minhas coisas. Eu não tava encontrando nada. Tava com o mesmo vestido fazer três dias. Então, assim, eu achei que foi rápido. Porque eu sou meia maluca, assim, sabe? Eu quero desencaixar, tá tudo. Eu não quero ver caixa. E, assim, eu guardei tudo. Aí, agora com vocês, eu vou organizando. Ai, eu vou mostrar minha dispensa. Ah, não. Peraí. Antes, eu vou mostrar a frente da casa. Olha isso. Eu e a Dora até jogamos uma água ontem. Aqui. Que tava pura caixa. Tirou todas as caixas. Ai, que paz, gente. Tá um vento fresquinho. E a barulhada segue, né? Eu tô fugindo do barulho. Parece que o barulho tá indo atrás de mim. Mas é incrível como muda quando eles vão embora. Aqui a gente tá, tipo, no campo. No meio do mato. Então, é um silêncio, assim. Muito silêncio. E aí, eles chegam, trazem alegria, né? Aí, eles vão embora. E minha mãe, quando tá aqui, ela fala. Nossa, fica até estranho, né? Fica um silêncio. Aqui também, na cozinha, entra o sol de manhã. E aí, eu também encomendei uma cortina. Vamos ver quando vai chegar. Ontem, o rapaz veio e ligou meu gás. E daí, agora temos gás. Eu já voltei a usar minha frigideirinha antiaderente. Porque eu tava usando aquele fogãozinho de indução. E aquelas frigideiras tudo colava. Ai, gente, tô amando essa janelinha aqui, ó. Eu fico cozinhando. E fico vendo as coisas acontecendo. Todo dia de manhã, eu ganho esse arco-íris aqui, ó. Que acho que ele vem ali do puxador da janela. Que é pra eu lembrar que depois de toda a tempestade, vem um arco-íris, ó. E ele tá aqui todo dia me presenteando. O que mais que temos de novidade aqui, ó? Não encomendei a torre quente ainda. Já deixei pro ano que vem. O rapaz arrumou minha tomada do micro-ondas. Que não estava ligando. Não passei o robô aspirador ainda pra conhecer a casa. Porque eu tenho muita dó de deixar a casa toda fechada. Vocês viram minha airfryer nova? Vou mostrar pra vocês. Tá uma organização bem mais ou menos, né? Depois eu quero caprichar melhor. Essa parte de alimentos tá muito espalhada. Essa parte de louças tá mais bonitinha. E olha minha airfryer nova. Vou mostrar pra vocês da Polishop. Ah, eu achei muito chique que ficou encaixadinha aqui. E ela está ligada, gente. Olha que luxo. Ela tem visor, essa airfryer. Ela tem luz dentro. Vocês viram que ela acende praticamente um forno. Por isso que eu não tô com tanta pressa do forno. E ela é muito rápida e silenciosa. E ela tem um negócio aqui, ó. Que chama iChef. E aí você escaneia. E aí você conversa, tipo, com uma inteligência artificial. Eu tô tentando desligar, mas eu não sei mexer direito. Acho que eu desliguei. Ai, gente. Você conversa, tipo, com uma inteligência artificial. E coloca assim. Ai, queria uma sugestão de jantar. Eu tenho frango em casa. Aí ele vai falando receitas. Tudo programado pro templo dessa airfryer. E eu acho... Ah, lá. Terminou. Ela termina e fica um tempinho. Gente, eu amei muito. Olha a parte interna dela. Ela é da Polishop. Não sei se eu já falei. É daquele antiaderente de milhões, sabe? Não cola nada. Muito, muito grande. Ela cabe 5,7 litros. Tô apaixonada por ela. Aí ela fica ligada, gente. Eu tô usando pra caramba. Fica aqui dentro desse armário. E o micro-ondas tá funcionando normal. Então, assim. Deixei pro ano que vem isso aqui. Porque a gente muda. É muita despesa. Vou mostrar a lavanderia, ó. Tô fazendo um mini tour, assim. Mas não tá completamente 100% arrumado. Essa máquina tá sem tomada pra ela. Que o homem vem colocar. Aí, quando eu vou ligar, o que eu faço? Afasto essa. Ligo ela na tomada. Depois encurro de volta. Aquele perrengue, né? Mas vamos que vamos. Tudo tá se ajeitando aos poucos. Dei uma organizada aqui na lavanderia. De fora, eu tenho que colocar pendurador de vassoura. Quero colocar um varalzinho aqui. E aqui, ó. Vamos ver se hoje eu quero colocar meus vasos. Porque vai dar muita diferença, ó. Dois ou três. Acho que eu vou botar três dessa vez. Bem ousada. Três vasos aqui, ó. Vai ficar coisa mais linda. A minha jiboia. Que veio da outra casa. Coloquei ela aqui. Olha que linda que ela ficou. Ela amou esse cantinho. Agora eu tenho que arrumar outra pra colocar na prateleira. Que vai aqui na varanda. E agora, vamos esperar os pedreiros e o marceneiro. Que vão chegar umas oito e meia. E aí vai começar, gente. Tô acreditando que vai ter quebra-quebra aqui. Enquanto isso, vou levar vocês pra arrumar o quarto comigo. Ó o meu quarto, ó. Vamos falar baixo aqui. Que as crianças tão dormindo. Meu cunhado pendurou a TV na parede. Olha que ótimo que ficou. Agora que eu não sei o que eu vou fazer. Ainda tô pensando, gente. Gente, o tapete da sala tá enrolado aqui. Eu, sinceramente, gente. Eu não quero pôr tapete nessa casa. Porque olha que delícia que fica sem. Fácil pra limpar. Daqui a pouco eu chamo o robô aspirador. Ele dá um jeito aqui em tudo. Aqui na sala, ó. Vou mostrar pra vocês também. Ai, fica tão gostoso sem tapete. Se pisa tão clarinho, tão bonito. Mas não sei. Talvez eu coloque. Talvez não. Coloquem sua opinião nos comentários aí. Que eu tô bem na dúvida. E esse tapete é claro. Ele tava sujando muito, gente. Agora eu não sei. Cortina também vai mudar tudo aqui, né? Aos poucos vocês vão ver na casa evoluindo. Agora voltando aqui pro quarto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o closet pra vocês. Que eu tô encantada que eu consegui arrumar. Que eu vou arrumar com vocês agora, né? Olha a porta da entrada tá aberta. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu acender a luz. Fala abaixo que as crianças tão dormindo, ó. Mas eu já arrumei tudo a bancada. Organizei minhas maquiagens. Coloquei tudo na bandejinha. Ai, gente. Que delícia, né? Aí aqui, ó. Tirei todas as caixas. Não tá organizado. Mas tá guardado. Aí aos poucos eu vou organizando. Então não tem nada no caminho. Tava cheio de caixa. Depois eu vou mostrar pra vocês o corredor. Tava cheio de caixa. Vocês lembram, né? Então só de ter guardado tudo. Agora eu vou arrumar a minha cama. E vocês vêm comigo. Toda vez que eu mostro a porta aberta, o pessoal fica preocupado. Eu moro num condomínio fechado. Não teria coragem de sozinha, assim, com duas crianças morar em casa na rua. Então meio que pra mim nunca foi uma opção. Porque eu tenho muito medo de segurança. Então é um condomínio, tem segurança e tudo mais. Mas também coloquei uma câmera ali na frente. E pretendo colocar uma aqui também. Porque segurança não quer demais. Mas eu me sinto tranquila, assim. Eu deixo a porta aberta. O Joãozinho gosta de ficar vendo o movimento. Entra um ventinho gostoso. E na frente, já mostrei pra vocês, né? Que é uma área verde. Então não tem vizinho de frente. É uma rua que quase não passa carro. É bem tranquila aqui. Bem gostosa, assim. Ontem a gente saiu pra caminhar. Ai, tô amando morar aqui, gente. Tem um pôr do sol lindo. Vamos ver. Se vocês ficarem até o fim de dia, eu mostro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui buscar um perfuminho pra passar aqui. Ai, gente. Olha que delícia de cama posta. Não sei ainda o que eu vou fazer nessa cabeceira. Tudo eu tô pensando ainda. Mas, enfim. O que eu fui pegar pra mostrar pra vocês? A minha vela perfumada da Desembala. Que eu pedi pras meninas fazerem uma embalagem com carinha de presente de Natal. Pra ir pra você que quer presentear com as velas. Olha só que lindinho que ficou. Feliz Natal, Desembala. Todo mundo já falou que esse ano vai ganhar vela aqui. Todas as minhas lembrancinhas. Porque eu acho um ótimo presente. Além de decorar, ela perfuma sua casa. Traz momento relaxante. Eu tinha uma aqui na cabeceira. Aí, na mudança, ela quebrou na caixa. Não sei se caiu. O que que aconteceu. E eu tenho outra que eu coloquei aqui no meu aparadorzinho. Pra decorar. Vou mostrar pra vocês. Essa minha também tava quase acabando. Porque eu acendo quase todos os dias. Agora eu vou pegar outra pra pôr aqui. E aí, que linda, gente. Que ficou a caixinha. Eu achei que ficou um presentinho bem bacana. Pra você dar aí de lembrancinha. Vou deixar o link da minha vela na descrição aqui do vídeo. E fica a sugestão. Eu peguei várias. Aí, ó. Outra eu coloquei aqui nesse carrinho. Que eu coloquei só com decoração. Olha como ela combinou. Aí, eu amo a cor desse rótulo. Olha que lindinha. Só que esse aqui eu não vou acender. Eu vou deixar ela de decoração. E o legal de ver ela perfumada é isso. Você pode ou acender. Ou deixar ela assim, ó. Decorando um cantinho da sua casa. Que ela fica bem lindinha também. Essa bandejinha aqui. Que na verdade é uma tampa. É assim que eu uso. Deixa eu ensinar pra vocês. Coloca ela assim de apoio. Eu achei que ela ficou bem lindinha nesse canto. Não são nem oito e meia ainda. Os pedreiros nem chegaram aqui. E eu já vou aproveitar. Vou passar a mope aqui no meu quarto. Eu corto o caminho por aqui, gente. Costumei. Aí, eu nem passo lá pelo corredor. Deixo as crianças dormindo. E o que eu tô amando é esse piso vinílico. Gente, não mancha. Não aparenta sujeira. Dá pra usar o mope dele numa boa. Tanto o spray quanto o lave-seca. Você passa no instantinho. Tá tudo limpinho. Aí, eu já arrumei a cama. Eu passo o mope nele aqui rapidinho. E já finaliza esse quarto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto